Foi Deus quem me deu mensagem, eu criei coragem para escrever. Vem, ouve as minhas palavras, pois esta mensagem é para você. Em Jerusalém, muitos frio desceram, as línguas de fogo encheram de poder. Mais de cem discípulos, reparticipam nesta grande festa, quando a igreja inaugurou. Quem é esta, que sobe do deserto, como coluna de fumo, perfumada de mim? É a minha igreja, uma da minha. Pedro que era medroso, ficou corajoso, cheio de poder. Fez um lindo sermão, três mil coração, ele viu converter. Assim começou, as reuniões, punindo no amor, no partido pão. A igreja cresceu, em ela expansão, desde que não durou, nunca mais parou de haver convenção. Tu és toda formosa, igreja minha, amada minha, em ti numa mancha, igreja. Esta igreja está em festa, desde aquele dia que inaugurou. Muitos quiserem pedir, mas Jesus deixou aqui um zelado. É o mesmo Espírito, que manifestou, em Jerusalém. Quando começou, este mesmo Espírito, nos impulsionou. A viver cantando, esses filhos grande voz, dentro do amor. Seus passos ficaram na areia, na areia da Galileia. Seus passos ficaram na areia da Galileia. Seus passos ficaram na areia da Galileia. Seus passos ficaram na areia da Galileia. Depois o sermão do monte, fez milagre em cesareia Seus passos ficaram na areia, na areia da galileia Seus passos ficaram na areia, na areia da galileia Seus passos ficaram na areia, na areia da galileia Seus passos ficaram na areia, na areia da galileia Andou em vários lugares, em cidades, em aldeias Seus passos ficaram na areia, na areia da galileia Seus passos ficaram na areia, na areia da galileia Seus passos ficaram na areia, na areia da galileia Seus passos ficaram na areia, na areia da galileia Saiu de Jerusalém, desceu para Jericó No caminho foi assaltado, isto foi ao pôr do sol Sofreu ali bastante, nem bem que ele teve dó Passou ali um levita e nada pôde fazer Eu vi o homem caído e escutou a gemê Também passou sacerdote e nem parou para ver Oh, bom, só vai dando por ali também passou Escutou algum gemido, o lugar se aproximou Teve o homem caído, a um parecido ficou Depois para a estalagem, com carinho, com amor Também deixou dois dinheiros para o estalajador Na volta te pagarei tudo o que você gastou Eleva os meus olhos às noites Onde me veio socorro Meu socorro vem dos céus Onde está o poderoso Sentado no trono branco Está cuidando de mim Por isso, nas horas difíceis, eu canto assim Oh, grande Deus Poderoso Criaste a terra, oh, grande mar Céu glorioso Céu glorioso E seu glorioso Céu glorioso Eleva os meus olhos às mortes Céu glorioso 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 口 Oh, Filho de Deus Jesus, amor supremo Autor da salvação Se andarmos lá nos teremos perfeição Muitas alegrias que o pente tem agora Marchando com Jesus até chegar na glória Deus é Pai Deus é Pai Deus é Pai Deus é Pai Jesus, oh Filho de Deus Jesus está chamando a todo pecador Com os braços abertos mostrando seu amor Suas mãos foram furadas, os cravos na da cruz Você não entendeu por que morreu Jesus Deus é Pai 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 Jesus, oh Filho de Deus Deus é Pai Deus é Pai Jesus, oh Filho de Deus Deus é Pai Saber que o Senhor é Deus Glória ao rei Que Deus escolheu Glória a Deus O nome deste mundo Glória a Deus Agora vou louvar ao rei Um novo canto, eu canto agora Glória a Deus Tem você cantar também Glória a Deus Foi Davi quem escreveu Glória a Deus É só ler o salmo, sei Saber, saber Saber que o Senhor é Deus Tirou-nos deste mundo ingrato E nos fez ovelhas Dos seus verdes pastos Saber, saber Saber que o Senhor é Deus Tirou-nos deste mundo ingrato E nos fez ovelhas Dos seus verdes pastos Saber que o Senhor é Deus Glória a Deus Construiu Glória a Deus Escolheu pra si o povo Glória a Deus Só você que ainda não viu Este povo está pregando Glória a Deus Evangelho no Brasil Glória a Deus Só na assembleia de Deus Glória a Deus Converterão muitos mil Glória a Deus Saber, saber Saber, saber Saber que o Senhor é Deus Tirou-nos deste mundo ingrato E nos fez ovelhas Dos seus verdes pastos Saber, saber Saber que o Senhor é Deus Tirou-nos deste mundo ingrato E nos fez ovelhas Dos seus verdes pastos Irát decades Lilo de Deus Ex sertácivos Morro de Deus Que o Senhor é Deus Que o Senhor é Deus 十分 Vamos Fala em Silas lá no caos e em voar uma canção Para todos os prisioneiros que estavam na prisão Eles não perderam tempo, mas fizeram voação Com palavras de amor, como ao ver os corações O grande Deus poderoso Ele mesmo abriu a porta e ninguém deles não saiu E alguém apavorado, como o carro se aberto viu Ele ia se matar, mas Paulo o impediu Verdadeiramente, tu estás conosco, grande Deus Grande Deus poderoso Paulo foi um grande apóstolo, foi valente, foi sincero Combateu um bom combate e alvorou seu ministério Pregou lá na Macedônia, pregou em Jerusalém Em todo seu ministério, Paulo não temeu ninguém O grande Deus poderoso Ele mesmo abriu a porta e ninguém deles não saiu E alguém apavorado, quando o carro se aberto viu Ele ia se matar, mas Paulo o impediu Achnittão Ele ia se amar,fatá-se, que mecem Porque expressions de Canada E tal vez tinha fome Ele ia se amar, mas Christiane E tal vez que Stevenلة Seguiu por um caminho, por uma estrada longa Nem por todos foi amado, mas que fé também Enfrentou todo o destaque, por amor a raza mala Seguiu para o deserto, carregou de peito aberto O lindo sermão da montanha Cinco mil anos estavam reunidas no lugar Cinco mil anos estavam vendo meu Jesus pregar O lindo sermão da montanha, que na vida escrita está O lindo sermão da montanha, que na vida escrita está Prosseguiu a caminhada com uma fé também Curou cego de nascença e ressurgiu lá em Betânia Lá no poço de Jacão, salmou a Samaritana Mesmo sem praticar mal, enfrentou um tribunal Por amor a nossa mana Era grande a multidão, reuniram no lugar Aguardando o julgamento, quem já ia começar Condenaram o inocente e mandou crucificar 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 Setecentos anos, ante alguém falara Que lá em Belém nascia um belinho Numa bela noite no mês do dezembro Na manjedoura nasceu o divino Se cumpriu aquilo que ele falou Seus pais adotiram, cruzeiro cuidou Aquele menino de peça cresceu E se destacou entre os galileus Tinha doze anos, foi interrogado E impressionou os doutores da lei Eles perguntavam, eles respondiam Eles não sabiam que ele era rei Tinha trinta anos, quando começou O seu poder, o grande ministério Escolheu os doze e ensinou a amar E pediu que fosse fiel e sincero Vem muitos prodígios e muitas milagres E chegou mais perto o de Calvário Chegando ao Calvário, todo ensanguentado Igual o profeta, ouvindo o passado Sobre ele estava a nossa enfermidade As nossas doenças, o nosso pecado Fomos perdoados quando ele escamou Dizendo meu pai que me está acostumado Eu te propus Servir a ti Fielmente Eu te propus Serei um verdadeiro crente Preciso ser forte e valente Para lutar contra o amor Eu vou erguer Eu vou erguer minha bandeira De louvor Fazer igual a Josué Quando é gelo e voltou E tocando as trombetas E os muros erigou Eu te propus Servir a ti Fielmente Eu te propus Eu te propus Serei um verdadeiro crente Irei cantar minhas canções Igual o rei Igual o rei Da me cantou Quando em suas aflições Disse assim O Senhor O Senhor é meu pastor Ele cuidará de mim Meu filho Eu te propus Eu te propus Porque tu Me faz assim Eu te propus Servir a ti Fielmente Fielmente Eu te propus Eu te propus Eu te propus Serei um verdadeiro crente Por muitas lutas Eu passei Mas o teu nome Mas o teu nome Eu não neguei Levo com fente Levo com fente A minha cruz Que tu me deste Eu te recorrer Eu te lembro Agora A tua fé Que também Muitos sofreu Eu conheço Jesus Cristo Que por mim Na cruz Morrer Estava no campo Estava um varão hebreu Apacentando ovelhas Quando algo viu Chegou para perto Uma voz ouviu Eu sou Deus Quanto é o seu Não tem esse meu fim É o vazio O clamor do meu povo Vim para livrar O Moisés Escolhi pra meu povo O guiante Moisés O deixou O rabanho Com alguém seguiu Seguiu para o Egito Foi ter com o faraó Liberde este povo Os filhos de Jacó Que tu tens maltratado Sem compaixão Sem dor Eu ouvi o clamor O meu povo Vim para livrar Tua voz Moisés Escolhi pra meu povo E eu ouviu Moisés E eu ouviu O povo O povo Quem mais já seguiu Seguiu pelo deserto Com seiscentos mil Chegou no mar de melho As águas me pediu Moisés Estou com a vara O grande mar se abri E eu cantou E dançou Lá do outro lado Isso que é Deus Libertando o seu povo amado Amém